Este galho que já teria caído da árvore há algum tempo pelos sinais na madeira foi o motivo do acidente. Num outro tronco ficou o sinal da mão do jovem de 21 anos. Tamanho o impacto. Ele foi se desviar quando perdeu o controle da moto, isso segundo testemunhas. Se colidiu com o tronco de uma árvore, vinha bater no tronco de uma árvore, bateu na árvore e caiu no outro lado da via. Aí constatando seu óbito. Quando a gente chegou ao local, o que as pessoas que estavam no local informaram foi que o rapaz foi tentar desviar de um galho e ao desviar do galho ele perdeu o equilíbrio da moto, vindo a colidir com essa árvore. Não houve tempo de socorro. O acidente foi a cerca de 500 metros de onde mãe e filha foram atropeladas na Avenida Independência no fim do ano passado. No caso do motociclista e para todos os motoristas, os bombeiros orientam uma atenção redobrada com obstáculos na pista. A orientação da gente sempre é seguir o limite de velocidade da via, não ultrapassar o limite da velocidade da via, nem ultrapassar furar sinais, semáforos e motociclista o cuidado é redobrado. O trânsito nos dois sentidos da Avenida Independência foi desviado para a realização de perícia.